Oh, 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 oh Vai começar meninas Ela tá horiçada, suada, toda molhada O baile já tá no auge, já tomou várias cachaça Pegou na mão da amiga, puxou pro meio do salão Olha o que ela tá fazendo Peitinho, peitão, peitinho, peitão Peitinho, 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 peitinho Se tu não quer mexer de frente, pode chacoalhar o bundão Peitinho, 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 peitinho Se tu não quer mexer de frente, pode chacoalhar o bundão Peitinho, 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 peitinho Peitinho, 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 peitinho Peitinho, 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 peitinho Me diga, xodózinho Ela tá oriçada, suada, toda molhada O baile já tá no auge, já tomou várias cachaça Pegou na mão da amiga, puxou pro meio do salão Olha o que ela tá fazendo Peitinho, peitão, peitinho, peitão Peitinho, 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 peitão Peitinho, 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 peitão Se tu não quer mexer de frente, pode chacoalhar o bundão Peitinho, 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 peitão Peitinho, 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 peitão Se tu não quer mexer de frente, pode chacoalhar o bundão Peitinho, 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 peitinho Peitinho, 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 peitinho